Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando orar-lhes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais muito antes do que vós peçais Vós deveis rezar assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal De fato, se vós perdoades aos homens a falta que eles cometeram Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará Mas se vós não perdoades aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que maravilha, né? Primeiro a gente chama o Pai de nosso, né? O Pai ele é nosso, ele não é meu e não seu Ele é nosso Ele é nosso E aí, amados, de verdade, pensando uma coisinha aqui Um pai que tem lá os seus filhos, né? E daqui a pouco os seus filhos entram num conflito É tão difícil É tão complicado Eu vejo que algumas mães chegam pra mim quando falam isso Padre, eu tenho uma tristeza profunda Porque a minha filha não fala com o irmão O irmão não fala com a irmã Aquela coisa toda Isso pra mim me deixa tão triste Olha, é uma coisa tão... É o que eu mais tenho rezada pra que eles se conversem Pra que eles se acertem E aí, amados, todos nós somos irmãos diante de Deus Sabe aquela pessoa que você não gosta? É filha de Deus É filho de Deus Tá entendendo? E aí, o que Deus quer Tanto é que nesse Evangelho, o final, Jesus fala Olha, vocês têm que se perdoarem Vocês têm que se acertarem E se vocês não se perdoarem O vosso Pai também não vai perdoar vocês Não é? E a gente pede isso no Pai nosso Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Tá entendendo? E depois a gente pede Não nos deixeis cair em tentação E livra-nos do mal também, meu Deus Então é isso que nós temos que pedir, amados Nós temos pessoas que nós temos dificuldades de conviver Temos, temos sim Mas nós temos também que entender Que essa pessoa é filha de Deus O que Deus quer é que a gente caminhe em harmonia Então vamos nos esforçar Vamos fazer a nossa parte Para viver pelo menos em harmonia Eu não estou dizendo que você vai conseguir Para o cinema com essa pessoa Que você vai conseguir nesse primeiro momento Almoçar com ela Que você vai conseguir nesse momento Caminhar abraçado com ela Mas nós temos que fazer Um esforço para vivermos em harmonia Porque todos nós somos filhos de Deus Vamos tentar? Se você vai conseguir, eu não sei Talvez você está muito machucado agora Você precisa de um tempo Mas mesmo precisando desse tempo Já vai falando Deus, eu não quero esse ressentimento no meu coração Eu não quero essa mágoa no meu coração Eu não quero essa tristeza no meu coração Eu não quero esse rancor Eu não quero esse sentimento de vingança no meu coração E água mola em pedra dura Tanto bate até que fura Vamos lá? Vamos pedir a Deus a graça De perdoar, de amar De viver em harmonia Coragem E assim ficouPO Batido Zorr condom Boa 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 Legenda Adriana Zanotto